Propriedades fisico-químicas dos orgânicos, mais especificamente grau de acidez. E a gente vai falar de uma questão que, cara, eu botei um esqueminha nesta questão aqui, desta mesma prova, e que já mataria, tá? Essa brincadeira foi a primeira questão, a questão que eu considerei mais difícil. E, cara, vamos lá. Se eu utilizei um esquema numa questão pra matar e vou matar a outra com o mesmo esquema, sinal que o Enem tá inclinando aí, cara, um determinado conteúdo pra vocês. E, assim, cabe a crítica, né? Porque eu acho que uma boa prova é a prova que diversifica mais os conteúdos e tudo mais. Por exemplo, não caiu isomeria nessa prova, né? Ele ficou muito focado aí nas propriedades fisico-químicas. E uma pena, né? Porque deixa aí de realmente testar aí todos os alunos em conteúdos também mais amplos. Beleza? Então vamos com tudo. Vamos comentar aqui com calma e tranquilidade. Uma questãozinha que, na verdade, as afirmativas não me ajudaram muito na ampliação, mas a gente vai tentar trabalhar. Vamos com tudo. Segue a vinheta. Pronto, galera. O cara diz o seguinte, ó. Que o timol é encontrado em óleos essenciais de ervas aromáticas, como o tomilho e o orégano. Apesar de pouco solúvel em água, o timol é solúvel em uma solução de hidróxido de sódio. Então ele está me dando aqui o timol, beleza? Repara que ele é um fenol, hidroxila, ligado diretamente aqui a um aromático, beleza? E o que acontece? A dissolução desse composto em uma solução de hidróxido de sódio se deve ao ou a... Então vamos lá. Galera, o esqueminha que eu coloquei para vocês, né, falando de grau de acidez, lá na primeira questão que eu comentei, ó. Vamos botar aqui, ó. Porque para a gente, em termos de vestibular, a gente trabalha normalmente com grau de acidez e dois critérios importantes aqui que, né, na verdade, dois aspectos importantes que nos ajudam muito, né, a entender grau de acidez. Primeiro, quando a gente trabalha, ó, diferentes funções, tá? Então você já bota aí no seu post-it, né, quando a gente está trabalhando, ó, diferentes funções, beleza? E aí a gente tem aqui, bonitão, ó, né, o ácido carboxílico, beleza? Ácido carboxílico, que é o mais ácido do que o fenol, maravilha, tá aí, que é mais ácido do que a água, ok? Que, pô, libera mais H+, do que o próprio álcool, maravilha? Então essa sequênciazinha aqui é bem importante para vocês terem em mente. E lá, na questãozinha 1, eu falei que esses caras aqui eram os únicos que conseguem reagir com uma base e formar sal e água, beleza? Então assim, eu já respondi a questão. Maravilha? Mas segura os pontos aí, cara, porque esse outro aspecto aqui, que é o mais complicadinho e, de certa forma, menos falado nos vestibulares. Então fica aqui como um detalhe a mais para vocês, que é a relação do efeito indutivo, beleza? E aí, eu vou colocar como se fosse a nossa base aqui, o nosso ácido acético, que vocês tanto conhecem aí, o do vinagre, o espetáculo. E o lance é o seguinte, cara, eu vou variar em duas situações, ó. Eu vou botar aqui à esquerda, tá? Um clorin, só que aí eu vou ter que dar uma diminuída aqui, que ficou meio apertado. Então eu vou botar assim já na sequência para eu saber o tamanho que eu vou conseguir, ó. Eu vou botar um cloro ligado a um CH2, que vai estar ligado ao nosso queridíssimo C-dupla-O-OH. Tenho aqui o nosso ácido acético, que ficou bonitão agora, sim. Show de boleto. E aqui neste cara, eu vou colocar, vou acrescentar um radical alquila, beleza? Então eu estou aumentando a cadeia carbônica desse cara. Maravilha? Então, show de bola. Então o fator diferenciador do ácido acético para esse composto é um cloro, e para este composto é um radical alquila, tá? Um metilzinho aqui bonitão, beleza? Então repara aqui o parâmetro, ele parte do ácido acético que tem esses dois carboninhos, ó. Beleza? Isso quer dizer, então, que aqui na canhota, o cloro, que é um cara eletronegativo, puxa os elétrons em direção a ele, beleza? Ele tende a puxar os elétrons. A gente chama esse efeito indutivo aqui de eletro, é eletro atraente, beleza? Maravilha. E a gente tem o radical alquila, que ele tem a capacidade de empurrar os elétrons. Então ele é eletro, é eletro repelente, beleza? Maravilha. Pronto, dentro dessa ideia, eu consigo entender que o cloro, como ele puxa os elétrons para próximo dele, ele facilita a liberação de H+, ou seja, ele aumenta a acidez em relação ao ácido acético. Então ele é mais ácido, ele libera mais H+, que o ácido acético. E o eletro repelente, que empurra os elétrons, ele é como se ele estivesse se unindo mais esses caros e liberando menos H+, ou seja, ele diminui a acidez em relação ao ácido acético, ele vai ficar menos ácido. Maravilha. Então é um efeito indutivo muito importante. Bom, diante dessa razoável e bem rapidona explicaçãozinha aqui, a gente vai matar a questão agora. Agora, a dissolução desse composto em uma solução de hidróxido de sódio se deve à formação de um sal orgânico. Aí, ó. Fênol mais base forma um sal orgânico. É a letra A. Bonitona. Show? Aí ele inventa aqui as outras afirmativas, eu não consigo nem ampliar muito. Ataque dos íons hidróxido no anel aromático. Não é nada de anel aromático, cara. Brincadeira é aqui, ó. E esse carinha aqui, ó, ele vai ser substituído o hidrogênio por um Na+. Beleza? Tranquilo? Então, ataque dos íons hidróxido no anel aromático não tem nada a ver. Complexação dos elétrons pino-anel aromático com o íon sódio também não tem nada a ver. Formações de ligação de hidrogênio entre a hidroxila fenólica do timol e os íons hidróxido. Não tem nada a ver também. E aumento da polaridade do solvente mediante a dissolução de hidróxido de sódio na água. Não. Então, de fato, é a reaçãozinha. Então, somente fenol e ácidos que reagem com base e formam um sal. Beleza, gente? Espero que tenham gostado. Espero que tenham ampliado aí um pouquinho a vida de vocês. E, cara, vamos com tudo. Até a próxima. E, cara, vamos lá.